Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Hoje nossa história será esta. Posso entrar no seu clube? Mas antes, vamos lá, vamos ajudar o nosso canal. Deixem um like, se inscrevam e participem também do nosso Instagram Contando Histórias Alê. Agora vamos à nossa história de hoje. O pato queria fazer novos amigos, por isso ele decidiu entrar para um clube. Olá, disse o pato, posso entrar no clube do leão? Bem, respondeu o leão, vejo que você já tem uma juba magnífica, mas você sabe rugir como um leão? Ele respondeu fundo, estufou o peito e... O pato decidiu tentar. Ele respirou fundo, estufou o peito de penas e... Inscrição negada, disse o leão. Você não é exatamente o que a gente procura para o clube do leão. Posso entrar no clube da cobra? Perguntou o pato. Você tem braços ou pernas? Perguntou a cobra. Eu tenho pernas e asas? O pato respondeu com um sorriso orgulhoso. Que vergonha, bocejou a cobra. A gente não gosta muito de braços, de pernas e nem de asas. Você pelo menos sabe sibilar como uma cobra? O pato decidiu tentar. Ele estreitou os olhos, colocou a língua para fora e... Inscrição negada, disse a cobra. Você não é exatamente o que a gente procura para o clube da cobra. Posso entrar no clube do elefante? Disse o pato. Como anda a sua memória? Perguntou o elefante. Escute bem e repita depois de mim. Se em nosso clube você quer entrar, vai precisar de um cérebro que não esqueça uma coisinha sequer. Para ficar inteligente, estude bastante, então você estará qualificado para entrar no clube do elefante. Sua vez, disse o elefante. Desculpe, disse o pato. Você poderia repetir isso? Fiquei distraído vendo a sua tromba balançar enquanto você falava. Bom, estufou e bufou o elefante. Você pelo menos sabe usar a tromba como um elefante? Ele respirou fundo, bateu as grandes orelhas e... Fuuu! O pato decidiu tentar. Ele respirou o fundo, bateu as asas da cauda e... Fuuu! Inscrição negada, disse o elefante. Você não é exatamente o que a gente procura para o clube do elefante. O pato ficou muito chateado, mas ele sabia o que tinha que fazer. Ele abriu o seu próprio clube. Meu clube. Com licença, disse a tartaruga, posso entrar no clube do pato? Preciso fazer umas perguntas primeiro, respondeu o pato, pegando seu bloco de anotações e uma caneta. Você quer participar de um clube comigo? Sim, sim, por favor, disse a tartaruga. O pato pousou a caneta e começou a dizer, inscrição aprovada. Uma coelha apareceu pulando e perguntou, posso entrar no clube de vocês? Você quer participar do clube com a gente? Perguntou a tartaruga. Quero, respondeu a coelha. Inscrição aprovada, disse o pato. Você é exatamente o que a gente procura para o nosso clube. Logo, o nosso clube se tornou bastante popular. E o pato deixou todo mundo entrar, porque nunca se tem amigos demais. E esta foi a nossa história de hoje. Posso entrar no seu clube? E aí, gostou da história? Então, vamos lá. Deixe um like, se inscreva. E participe também do nosso Instagram, contando histórias a lê. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima história. Tchau, tchau.